Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Pessoal, a CVM proibiu a atuação da Ike Option aqui no Brasil e vamos entender melhor o que aconteceu em relação a isso. E gostaria de lembrar todos que eu vou deixar o link na descrição da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E caso você o utilize para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então para quem está começando, para quem faz trade, para quem usa grupo de sinais, robô de operações, é uma opção bem interessante. Então vamos lá, a Ike Option é mais conhecida pela utilização relacionada a opções binárias. Eu pelo menos conheci a Ike Option justamente quando eu fiz um curso de opções binárias há um tempo atrás. E essa modalidade, ela tem bastante preconceito. Tem muita gente que fala que isso daí é cassino puro, não tem nada a ver com análise gráfica nenhuma. Enfim, mas a gente conhece as opções binárias bastante pela galera que esbanja, né? Parece até os piramideiros, né? Que gosta de mostrar relógio que ganhou lá no marketing multinível doido, o carrão de luxo e tal. Que é uma coisa que muito tem a ver com quem participa de pirâmide financeira. Mas, enfim, eu particularmente não considero como pirâmide. Mas olhando para o foco... Eita, teve barulhão aqui, mas acho que não foi nada. Voltando para o foco da notícia, pessoal. E eu penso que os clientes, eles não serão afetados. Pelo menos não nesse momento e não de uma maneira repentina. O tipo de posicionamento que a empresa tomou foi um pouquinho estranho, né? Por quê? Porque o que a CVM diz em sua declaração é para parar de captar clientes no Brasil. E a empresa, ela fez o mesmo entendimento que, por exemplo, a Atlas fez há um tempo atrás. Ela falou assim, não, peraí. Os clientes que já estão vão continuar operando normal. Quem a gente já tem aqui na casa não vai ter que parar nem nada. A gente só parou a parte de marketing. Não vai mais divulgar para o público brasileiro. Então, assim, eu entendo que quando a CVM notifica, tem a ver também com o pessoal que já está dentro da corretora. Mas, eu sei que é mais conveniente pensar que não. Mas eu penso que a CVM quis dizer isso. O problema é que a CVM, sei lá, cara, os caras são tão doidos. Parece até uma sociedade secreta, o bagulho. Parece que os caras são ilumináticos, porque você não entende direito o que eles falam, né? Mas, pela lógica, eu penso que os clientes em si não serão afetados, não nesse momento. Mas, eu gostaria de falar uma coisa para quem é youtuber. Tem muita gente que é youtuber, trabalha com opções binárias. E, talvez, algum assista o meu canal. Cara, fica muito esperto quanto a isso. Se você publica vídeos falando da IQ Option, de opções binárias e coisas correlacionadas. Porque, de fato, você não pode ofertar ou fazer contratos de... Contrato coletivo de investimento relacionado a opções binárias, nem oferecer nada relacionado. E a IQ Option, ela tem um linkzinho de referência que você indica para as pessoas. Então, toma cuidado, porque uma hora ou outra o YouTube pode considerar que você está indicando jogos de azar ou coisas relacionadas a isso, tá? Então, fica bastante esperto para não ter esse tipo de problema, tá? Se te é possível começar a falar sobre outros assuntos, ou se você fala sobre mais de um tipo de assunto, evitar o assunto relacionado a opções binárias e a IQ Option, para você vai ser melhor, tá? Mas, de qualquer maneira, tudo é muito incerto, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas, muito obrigado aí por ter assistido e até mais. A gente não tem certeza do que vai acontecer.